Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e a nossa conversa hoje é sobre erva de São João e depressão. Você já ouviu falar na ação da erva de São João na depressão? Primeiro, se você não está inscrito nesse canal, é sua primeira vez aqui, clica aí no botão vermelho, ativa o sino para as notificações, para a gente começar agora a nossa conversa depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que precisa ficar bem claro é que eu estou falando do Ipericum perforato, da planta inglesa. Por que eu estou falando isso? Porque existe Ipericum no Brasil, Ipericum brasiliense e Ipericum conato, mas não é desse tipo de planta que a gente está falando que os estudos mostram ação antidepressiva, tá? A outra coisa que precisa ficar clara é que a gente não está falando de um protocolo de tratamento para depressão clássico. Então, ela não faz parte desses protocolos. Bom, em 2002, um estudo já mostrou a ação do Ipericum comparado com a fluxetina, percebendo que não havia muita diferença entre a prescrição de um e de outro. E aí, um trabalho de 2005, fez uma contagem de receitas na Alemanha e se percebeu que a prescrição de Ipericum, de erva de São João, já era quatro vezes maior do que a prescrição da fluxetina. E aí, em 2009, a gente já teve um outro trabalho que comparou, a partir da escala de Hamilton, o estado dos pacientes no início e após o uso de Ipericum. E se percebeu, né, comprovadamente, a partir da escala, a melhora dos pacientes em quadros leves e moderados. E aí você me pergunta, Ah, entendi. Então, de fato, faz efeito. Mas como age? Na verdade, não se tem muito claro de que forma o Ipericum atua, como não se tem claro sobre diversos remédios com efeitos terapêuticos comprovados, né? Mas se sabe que atua sobre serotonina, dopamina, noradrenalina e até indiretamente o GABA, aquele neurotransmissor responsável por nos deixar bem calmos, que vocês já devem ter ouvido falar aqui em outros vídeos que a gente conversa sobre ansiedade, não é mesmo? Mas uma outra coisa importante na ação do Iperico e que já se percebeu, é que ele tem flavonoides. Flavonoides antioxidantes. Se você já me viu falar em outros vídeos, você já sabe que depressão é um quadro inflamatório. Um quadro inflamatório gerando uma cascata de outras alterações cerebrais e também produzindo radicais livres. Daí a importância de uma ação antioxidante. Por quê? Porque radicais livres aumentam a neurodegeneração, o prejuízo dos neurônios, a perda celular. E não é isso que a gente quer. Então, essa planta tem ação também antioxidante, o que favorece o tratamento no sentido de melhora do processo antioxidante, reduzindo essa neurodegeneração. Uma outra observação que já se tem sobre Iperico é a ação sobre a cascata inflamatória. Falei que a depressão tem um quadro inflamatório, não é mesmo? Faz neuroinflamação. Então, se sabe que ela também atua numa citocina que a gente chama de interleucina 6. A interleucina 6 também tem relação com o aumento do cortisol, o nosso hormônio de estresse. E é muito típico a gente pegar um paciente no início de quadro depressivo, em que se dosa o cortisol e esse cortisol está aumentado. Então, é uma ação que favorece o tratamento como um todo, né? Pensando no objetivo de reduzir os sintomas, mas também reduzir a cascata inflamatória. E aí você me pergunta, tá? Então, esses trabalhos favorecem? Então, de fato, eu posso usar o chá da erva de São João e vai me ter efeito antidepressivo? Na verdade, não. Os trabalhos usaram miligramas bem mais altas que você não consegue a partir de um chá. Um adulto conseguir 900 a 1.800 miligramas por dia, como foi visto nos resultados, né? Nos trabalhos, é muito difícil você conseguir isso num chá, não é mesmo? Então, é por isso que muitas pessoas não conseguem esse efeito terapêutico que a gente quer a partir do chá ou a partir da tintura, né? Da erva de São João. Na verdade, elas existem porque tem outras ações, né? Tem outros mecanismos da planta que são utilizados, incluindo ansiedade. Acredito que você já deve ter pensado nisso, se no início do vídeo eu falei da comparação, né? Com a fluxetina, que é um medicamento também usado em quadros ansiosos. Bom, eu falei que a dosagem dos trabalhos foram aí de 900 a 1.800 miligramas por dia. E os efeitos colaterais? Bom, os efeitos colaterais do hipericum, né? Ele pode ser muito semelhante aos efeitos colaterais de um antidepressivo clássico, né? Como a própria fluxetina. Mas o que os trabalhos mostraram é que ele gera menos efeito colateral. Mas não quer dizer que não existe, porque isso a gente tem que esclarecer, né? Às vezes as pessoas pensam que o fato de tomar algo natural, o fato de ser um fitoterápico, faz com que não tenha efeito colateral. E isso é um mito, porque ele vai ter ação ali, por ele ter ação no seu corpo, é que ele tem ação terapêutica. E para ter ação terapêutica, o hipericum atua sobre diversas enzimas hepáticas também. O que também chama atenção para não utilizar com outras drogas, porque ele interage com outras drogas. Por exemplo, quem toma digoxina, quem toma antirretroviral, ciclosporina, ou até a junção de antidepressivo. Hipérico interage com sertralina com amitriptilina. Por isso, não tome. Se você toma outros remédios, tá? E aí você não sabe se faz interação, porque pelo fato do hipérico agir em três tipos de enzimas diferentes, que são ações de outros remédios também, essa interação pode gerar um efeito de aumento ou diminuição do efeito do remédio que você tá tomando. Então, alguns precisam, você precisa suspender, não pode ser usado junto, né? Se puder suspender. Outros têm que observar se faz interação, se reduz efeito. Tudo isso se faz dentro de um acompanhamento, certo? E é importante pensar nisso, porque às vezes as pessoas querem somar, né? Somar o tratamento. Ah, eu vou, então vou potencializar aqui. Então, às vezes isso não vai dar certo, porque você pode potenciar efeitos colaterais. E aí, pensando naquilo que eu falei de efeitos colaterais, com ela você pode ter sonolência, pode ter náusea, né? Aqueles enjoos que quem toma, por exemplo, início de uma sertralina, uma fluxetina, pode ter também, pelo mesmo mecanismo que eu expliquei no vídeo de sertralina aqui no canal. Aumento de serotonina no trato gastrointestinal pode gerar náusea, certo? Bom, então é verdade isso, tem muitos estudos com hipérico em doses mais altas, né? Não que se encontra nos chás, para efeito terapêutico, em depressão leve à moderada e tem ação antioxidante e também na cascata inflamatória, atuando preventivamente aí na neurodegeneração. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte aí, avisa o YouTube que é um vídeo que pode somar na vida de outras pessoas e compartilha em seus grupos, para as pessoas que se interessam nesse assunto e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!